Este é o Cefalaspis, um peixe pacato que não tem mandíbulas e suga seu alimento, as algas. Ele também desenvolveu uma cabeça forte e as camas rígidas para proteção. Local sul de Gales, nível de oxigênio 30% menor que hoje, perigo escorpiões gigantes. Esse mundo é aterrorizado por uma nova geração melhorada de artrópodes encoraçados. Este é um Brontoscorpio. É um enorme escorpião com cerca de um metro, com guelras e um ferrão do tamanho de uma lâmpada. Ele se aproxima da próxima refeição. Mas o Cefalaspis já tinha desenvolvido um sistema de proteção. Sensores especiais na pele detectam a menor vibração na água. Nós herdamos um sentido parecido, que nos torna sensíveis ao tato. Por causa do peso da proteção em sua cabeça, o Cefalaspis não consegue nadar por muito tempo. Precisa descansar com frequência e logo estará completamente exausto. Ele de repente muda de caminho. Está captando vibrações que o Brontoscorpio não percebe. O Pterigotus é um escorpião do mar, gigante. O maior artrópode de todos os tempos. Com quase três metros de comprimento, é do tamanho de um crocodilo. Ele surpreende o Brontoscorpio, que vai ser uma boa refeição para os seus filhotes. Em mares tão perigosos, não existe lugar para os seus filhotes.